Um motorista da região teve um trabalhão para mostrar que foi multado injustamente em Aparecida. É que ele parou em uma vaga e quando voltou, encontrou uma placa de proibido estacionar. E não escapou da multa, não. Foi nessa vaga que começou toda a dor de cabeça do Carlos. Ele jura que quando parou aqui não tinha nada que indicasse ser proibido estacionar. Situação bem diferente de quando voltou para pegar o carro. Além das placas mostrando a proibição, lá também estava a multa por parar em local proibido. Eu voltei para pegar a chave, quando eu cheguei ela estava atuando o carro. Eu disse para ela, moça, não tinha placa. Ela falou, não, a placa estava aí. A confusão só foi resolvida depois que o Carlos conseguiu as imagens de uma câmera de segurança que revelaram todo o mistério. A placa de proibido estacionar estava lá de manhã, mas foi tirada por um morador de rua. Depois, a guarda municipal aparece nas imagens colocando a placa em volta do carro. Ou seja, a placa não estava mesmo lá quando o carro foi estacionado. Por ter aplicado a multa mesmo assim, agora a guarda vai responder a uma sindicância. Pode ter faltado um pouco de bom senso da parte dela, porque ali os emplacamentos a gente coloca toda quinta-feira de madrugada. Então é costume das pessoas aqui da cidade retirarem esses emplacamentos. Coisa que está faltando também um pouco de conscientização da população e respeito com a sinalização nossa. Eu acho que é lamentável, né? A guarda a gente tem como uma orientação para os motoristas. Aparecida é uma cidade turística, recebe muitas pessoas de fora, inclusive eu não sou da cidade também. Eu sou daqui de perto, de Roseira. E a gente vê que isso aqui devia ser uma armadilha. Isso aqui a guarda toda hora, se ela fez para mim, ela está acostumada a fazer isso. Placa aparecer como geração espontânea, essa é nova mesmo em Aparecida.